Pessoal, tudo indica que 2023 foi o pior ano desse ciclo pecuário e o pior, então, já está ficando para trás. O que diz isso para a gente? O que indica isso para a gente? Que o pico do bezerro aconteceu lá em 2021 e a média de idade de abate no Brasil está entre 32 e 34 meses. O que faria com que esse bezerro, nascido aí no pico, no maior preço, aqueles bezerros de 3 mil reais a cabeça, isso faria com que eles estivessem sendo abatidos agora, tá certo? É, boiadeiros, como vocês puderam ver, a Lígia Pimentel, que é sócia fundadora da Agrifato, uma empresa de análise de mercado, postou hoje em sua rede social da Agrifato falando sobre o final de 2023 e o que esperar do próximo ano de 2024, esse que começa agora. E ela explicou também o porquê que ela acredita que 2023 foi o pior ano que agora é estabilizar para que nos próximos anos comece a vir a mudança de ciclo, começando com a valorização na rouba do bezerro e do boi gordo a partir de 2025. Vou deixar um trecho aqui onde ela fala sobre o porquê que ela tem essa convicção e o porquê que agora é hora de fazer o serviço de casa bem feito. E para você que não segue ela, vai lá no Instagram, Lígia Pimentel, e também lá no Instagram da Agrifato, segue lá que tem muitas dicas, muita análise de mercado de qualidade para você se manter bem informado aí. Então vamos acompanhar o restante do trecho do vídeo. E o pior, então, já está ficando para trás. O que diz isso para a gente? O que indica isso para a gente? Que o pico do bezerro aconteceu lá em 2021 e a média de idade de abate no Brasil está entre 32 e 34 meses. O que faria com que esse bezerro, nascido aí no pico, no maior preço, aqueles bezerros de 3 mil reais a cabeça, isso faria com que eles estivessem sendo abatidos agora, tá certo? Então quem comprou o bezerro mais caro e tem que vender ele no prazo, está vendendo agora, está pagando a conta. Então daqui para frente é recuperação. Só lembrando que essa recuperação ela é lenta, então 2024 ainda deve ser um ano não muito fácil, mas já há caminho de uma recuperação e virada de ciclo para a fase de alta, que deve acontecer entre 2025 e 2026. E o que a gente pode esperar agora em 2024 e qual é a minha visão, tá? Agora é a minha visão, Douglas. Para você que quer começar na pecuária de corte, você está no ponto ideal para começar. Não deixe para iniciar em 2025 na hora que esse valor da rouba disparar. Valor da rouba do bezerro, valor da rouba do boi gordo, para não acontecer com muita gente que aconteceu em 2020, que entrou quando a rouba estava em 300 reais. Então a gente está no, esse ano de 2024 é um dos melhores anos para iniciar. Não espera a rouba chegar a 300 reais novamente para você entrar e acabar comprando bezerro caro, como aconteceu em 2020, bezerro sendo pago 3 mil reais no bezerro desmamado de 180 kg, para depois vender agora em 2022, 23, né? Por uma rouba de 220 reais, 230. Então, comece na baixa. Esse seria então o meu conselho. Se você quer trabalhar com pecuária de corte, comece na baixa. Comece comprando reposição barata. Não espere começar a virada do ciclo para alta, porque aí você vai começar a comprar uma reposição mais cara. Porque existem quatro fatores que podem influenciar na sua margem de lucro, tanto para mais, para menos. É aluguel de pasto, nutrição, mão de obra e compra dos animais. Então, se a compra dos animais está abaixo do valor, que normalmente é de alta, é o momento ideal para você começar com o pé direito, com um pouco mais de margem. Porque quando o valor da reposição sobe muito, a sua margem de lucro no final da operação tende a ser menor. Então, você tem que começar comprando bem. E a hora de comprar bem é agora. Não deixe para 25. E, boiadeiro, 2024, como a Lígia mesmo falou e eu também concordo com ela, será um ano de muita cautela, de fazer o dever de casa. Por quê? Ainda não teremos ótimos preços. Porque ainda acredita-se que ainda vai ter um grande volume de abate de fêmea. Com isso, muita oferta de carne para a indústria frigorífica. Com isso, não deixando aumentar o valor da rouba do boi gordo, da novilha gorda. Porém, com esses abates de fêmea que está vindo seguindo em 2022, 2023 e agora, em 2024 também, acredita-se nesse alto volume de abate, vai começar a faltar bezerro. Faltando bezerro, começa a reter essas fêmeas para de mandar para a indústria frigorífica. Com isso, o boi gordo vai ficar sozinho lá na indústria frigorífica, aumentando também o valor da rouba desse boi gordo. Consequentemente, aumentando também o valor da rouba do bezerro. Então, boiadeiro, a hora de entrar é agora. Não espere a rouba do boi gordo chegar a 300 reais, porque aí você vai comprar um valor também de rouba de bezerro muito mais caro do que está hoje, início de 2024. Agora, eu quero saber de você. Você segue a Ligia? Segue a Agrifato? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Ligia Pimentel e da Agrifato para você seguir lá e ficar bem informado de tudo que passa no mercado do boi gordo e também no mercado de grão. Então, segue lá aqui na descrição. Vou deixar o link para vocês seguirem a Agrifato e a Ligia Pimentel. Boiadeiro, quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a Ligia que o pior já passou? Quero ver sua opinião aqui nos comentários. Boiadeiro, esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço. Até mais e valeu!